Eliana expõe do oficial para a Globo e conversa com Silvio é divulgada, agradecer por tudo, Goiás News Notícias, sem mais delongas, vamos para a notícia. A apresentadora recebeu convite oficialmente da emissora dos Marinho e tomou sua decisão. Já não é novidade que a Globo está de olho em Eliana. No passado, a estrela expôs que quase fechou um contrato definitivo com a emissora, mas, de última hora, seguiu outros caminhos. Para quem não se lembra, a famosa preferiu a Record, onde teria mais espaço. Mas, anos depois, ela migrou para o SBT, onde comanda atualmente um bem sucedido programa dominical. Em conversa com Tata Wernig, no lado de Nid, a Loira entregou a verdade sobre sua relação com Silvio Santos. Apontada como uma das queridinhas do homem do baú, ela confessou que não é tão próxima dele quanto parece. O máximo que aconteceu foi chegar bem perto para dar um abraço e agradecer por tudo, disse a Beldade, que tem acompanhado de perto as demissões em massa na emissora do patrão. Eliana expõe convite oficial da Globo. Leão Lobo, ex-colonista do Instinto Fofocalizando, revelou a notícia. Com a possibilidade de aposentadoria de Faustão, a Platinado estaria de olho na diva do SBT para ocupar o lugar dele. Ainda não se sabe como e quando vai para a frente. Contudo, essa não é a primeira vez que a musa é chamada no canal. Eu negociei com a Globo. Meu antigo empresário, o Marcos Quintela, foi diversas vezes para o Rio tratar sobre isso, mas a Record me ofereceu uma oportunidade melhor, contou em coletiva. Bom, inscrevam-se no canal para receber nossos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com amigos, ative as notificações. Até a próxima.